Música Então, estamos aqui com o professor Juan Roseta Amayo, que é professora na Universidade de Castro, Série Maria, e que esteve esta semana, aqui no SES, na Cátedra Boa Aventura Sousa Santos, a fazer um ciclo de conferências, do qual teremos depois a oportunidade de falar também. Eu gostava que tu começasses por te apresentar, dizendo da tua biografia, digamos assim, aquilo que consideras que pode ser mais, que é mais relevante para ti, e portanto para nós também. Muito bom dia, muito obrigada por esta convite, que me permite entrar em diálogo com Teresa Tordi, entrañable amiga, com a que comparto desde hace muitos anos sobre os meus projetos comunes, e, sobre todo, a amistade, que é o suelo e a base para trabalhar conjuntamente em qualquer projeto. Eu sou espanhol, estudie teologia em duas universidades pontificias, portanto, tenho sobre a minha cabeça dos tiadas, licenciado em teologia por a Universidade Pontificia de Covillas, e doctor por a Universidade Pontificia de Salamanca. Não me satisfazieron as duas orientações, e quise incorporarme também ao campo da filosofia, e estudiei na Universidade Autónoma de Madrid, onde consegui a licenciatura e o doctorado. E tudo isso me parecia que se movia todavía em um campo, em um terreno muito idealista, e não tinha pé na história e na realidade, e estudiei alguns cursos de ciências sociais. Então, meu problema é comigo mesmo, já que tenho que dialogar com três disciplinas, mas, ao mesmo tempo, essas três disciplinas te cream algum conflito metodológico ou algum conflito ideológico. E, bem, desde muito tempo, desde muito pronto, me dedique ao trabalho fundamentalmente teológico, e eu trabalhei sobre alguns temas que eu acho que têm uma certa relevância histórica. Nunca eu trabalhei em questões dogmáticas, nunca eu trabalhei em campos que poderíamos calificar na filosofia da razão pura, não na razão instrumental, mas que me movi sempre em questões em que convergen temas fundamentais do pensamento teológico e filosófico e experiências históricas que vinculam ou que canalizam todo um projeto emancipador desde o ponto de vista político e social e todo um projeto liberador desde o ponto de vista religioso e teológico. e meus campos de análise e de reflexão são, por este orden, eu acho, as teologias da liberação, posteriormente, tudo o que tem que ver com o tema de Deus, a continuação, os análises e os estudos sobre a utopia e no campo de ciências sociais ou de enfoque, muitos trabalhos sobre feminismo. Agora mesmo, temos criado na Universidade de Carlos III de Madrid um instituto que se chama Instituto Universitario de Estudios de Gênero. Eu sou membro do Conselho Científico e llevo a cabo um área de trabalho que é a teoria crítico-feminista das religiões. E na Universidade de Carlos III explico todas aquelas disciplinas que têm que ver com as ciências das religiões. Eu acho que é das poucas catedras de teoria e ciências das religiões da Universidade Española que têm este enfoque e esta orientação e que, ao mesmo tempo, não têm nenhuma dependência de jerarquias religiosas, porque é uma catedra que está dentro do espaço universitário e, portanto, é uma catedra laica, é uma catedra autônoma, é uma catedra que trabalha o tema da religião desde uma perspectiva científica, mas sempre muito aberta às experiências alternativas das religiões. É a dizer, que em nenhum caso se centra ou se move dentro do discurso religioso oficial de nenhuma das religiões, mas que, mais bem, é esse discurso crítico que tenta, não demoler a religião, senão analisá-la dialécticamente, deconstruindo todos aqueles elementos que convierten na religião, por utilizar uma expressão de Marx, no poder do povo e recuperando toda aquella herência ou todas aquelas manifestações que não têm impacto, talvez. Essa era uma questão que eu queria colocar-te e que é de que forma é que consideras que as experiências alternativas, primeiro, como é que definirias, não sei que existe uma única definição, mas como é que definirias essas experiências, depois como é que na teologia, na tua, em concreto, essas experiências alternativas, como é que lhes chegaste, digamos assim, não é? E como é que o diálogo entre essas experiências alternativas e a tua teologia contribuiu para a própria elaboração da teologia que fazes? O primeiro, eu acho que é viver dentro dessas experiências alternativas. Um discurso, a partir ou sobre experiências alternativas, seria cínico se se fizera fora delas. Então, eu tenho uma longa experiência de viver estes projetos, estas vivencias de alternativas dentro, primeiro, dentro do catolicismo. Catolicismo que, em todos os ámbitos e nos diferentes continentes, experiências alternativas de base na España, desde o tardofranquismo, em que criamos as comunidades de base, mas também experiências desse tipo vividas muito intensamente, sobretudo em América Latina. E posso dizer que, em contra do que pode parecer, essas experiências, no caso cristiano, de base alternativas, são de uma riqueza, de uma densidade, e também de uma extensão extraordinária. Porque eu acho que os meios de comunicação, e incluso nós mesmos, quando nos referimos às grandes religiosos, estamos, por exemplo, falando da Igreja, não fazemos mais que elevar à categoria jerárquica algo que é puramente artificial. Os meios de comunicação dizem que a Igreja católica condena o divórcio, a Igreja condena o aborto. O que é isso de Igreja? Há quatro Igrejas, a católica, a protestante e evangélica, a anglicana e a ortodoxa. A Igreja católica. A Igreja católica, não, porque não toda a Igreja católica condena o divorcio e o aborto. É a jerarquia da Igreja católica e, claro, então nós mesmos ou os meios de comunicação, quando utilizamos o nome de uma religião, a ligação o vinculamos diretamente às próprias, às estruturas jerárquicas. E isso, eu acho, é um erro do discurso. E por isso, eu acho que há muitas experiências no âmbito cristiano, no âmbito católico, que quiebram totalmente essa concepção de uma religião dogmática, moralista, jerárquica, piramidal, patriarcal. Dentro dessas experiências, eu acho que os fenômenos mais enriquecedores hoje são todos esses movimentos de mulheres, tanto na base, de teologia em Espanha, como no âmbito mais do discurso teórico, que é o da Asociación de Teólogas Españolas. E depois, o segundo tipo de experiências foi experiências ecuméticas, de formar grupos de creyentes das distintas iglesias cristianas, que estávamos caminando na mesma direção, liberadora da própria religião e comprometida nos processos populares. E já, depois, o terceiro tipo de experiências, que eu acho que é o que a mim agora mesmo mais me está enriquecendo, é o encontro e o diálogo com diferentes religiosos. E, a España temos formado uma asociación que seria uma asociación para o diálogo interreligioso em Madrid. E todas as experiências vão convergir desde o ponto de vista teológico em uma asociación. É a Asociación de Teólogos e Teólogas Juan XXIII que tem já uma história de 35 anos. Este ano celebramos o 35 Congresso em que outros anos e outras edições participou Teresa Torbí. Pero claro, tudo isso pode quedarse na esfera nacional que é muito importante e é muito necessária e é o que dá visibilidade na Espanha em concreto a outro tipo de experiências religiosas. Sin embargo, a mí me parece que isto tem que globalizarse alternativamente a o que é a globalização das grandes religiones. E por isso temos ido criando outra serie de organizações e movimentos no campo dos profissionais da teologia que nos permitiu ter essa espécie de visão de conjunto dos movimentos alternativos. E criamos no ano 2005 o Foro Mundial de Teologia e Liberação que é o que faz o caminho dos foros sociais mundiais orientando os grandes temas dos foros sociais mundiais desde unha perspectiva máis teológica. Por iso eu creo que as teologías ou os discursos religiosos que facemos teñen que arrancar de esas experiencias alternativas e en as que temos que implicarnos. Porque de outra maneira elaboramos un discurso teórico desconectado de as experiencias históricas máis significativas. Essa experiência nomeadamente no Foro Mundial o que é que te traz ou o que é que consideras que traz de mais relevante para a teologia portanto para uma teologia vista a partir do sul e a partir das epistemologias do sul e qual é o grande contributo de uma epistemologia do sul para a epistemologia da própria teologia do teu ponto de vista? Claro o primeiro que eu descobri é que havia que descolonizar a epistemologia teológica. Cada um chegávamos com o nosso discurso a este foro mas o problema era que o modelo ou a referência da teologia era a epistemologia de uma teologia moderna de uma teologia máis europeia e aí todo isso se vai desmontar porque dos 150 a 200 teólogos e teólogas ao principio agora nos reunimos menos é mais reducido o grupo pois claro tens teólogos e teólogas africanos e africanas teólogos e teólogas asiáticas teólogos e teólogas canadienses alguns norteamericanos muitos latinoamericanos e latinoamericanas europeos pois claro aí no momento en que te encontras teólogos 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 tem que escutar porque de lo contrário no diálogo o que teólogos é reproducir teólogos 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 com dificuldades para entender os pontos de vista dos demais então o primeiro é não digo desnudar-te porque isso não é possível mas sim escutar outros discursos que enriquecen o teu e que teólogas e que teólogas relativizam ao mesmo tempo e todo isso tem que traduzir-se logo em textos quando o discurso destes grandes foros ou encontros não se traduzir em texto pode quedar em uma espécie de vapor ou pode quedar em uma espécie de nube e claro os textos que temos publicado de alguns destes foros já reflejan estas distintas epistemologias e estas distintas concepciones de a verdade e do conhecimento por exemplo o foro mundial de 2005 o foro mundial de teologia e liberação de 2005 se centrou em torno a outra teologia para outro mundo posible pois claro esa teologia para outro mundo posible não se base nas categorias teológicas occidentais se base nas diferentes categorias dos teólogos e das teólogas dos diferentes lugares sobre todo do sul porque eu acho que o mais importante para os que nos movemos no discurso do norte no discurso europeu o mais importante é o questionamento da suposta universalidade do nosso discurso nosso discurso é local mas claro como se ha creado esa especie de macro imagen de que as cinco grandes religiones chamadas universais são o referente para a religião e no caso do cristianismo é o referente do occidente então claro é muito importante que nós mesmos nos descentremos nos desuniversalizamos e nos localizamos então en cada um desses textos desses livros por exemplo este de teologia para o outro mundo posible incorporou as vozes de todos os autores eu creo que por primeira vez porque até então sim havia uma associação que se chama IWOT associação ecumênica de teólogos e teólogas do terceiro mundo pero estes diálogos ou estes encontros eu não sei se se haviam producido alguma vez de essa maneira tan intensa e tan universal claro aí sobre todo que é o que mais nos interpelou pois todos os discursos que vêm das comunidades indígenas que não havíamos valorado como tales discursos porque consideramos que teníamos que julgarnos a la luz de nossos discursos sistemáticos etc. que é o que mais é o que mais decolonizar as epistemologias que estamos trabalhando e ademais considerándolas como modélicas aí o ser europeu o ser católico ou o ser de uma determinada orientação tem sua importância pero tem também um componente muito relativo e a descolonização da teologia que é um aspecto muito importante quando é um processo empreendido digamos assim também por teólogos que pertencem a países que foram impérios coloniais ou mini impérios coloniais ou impérios coloniais subalternos de outros que aspectos principais é que achas que pode ter quer dizer que relevância pode ter uma teologia crítica dos modelos teológicos coloniais quando é aceita por teólogos em países que foram eles próprios também potências coloniais bom eu acho que aí o que a mim mais me impactou de todos estes discursos foi o questionamento da subalternidade das mulheres é o que desde há muito tempo me vem impactando mais e aí onde as mulheres se han movido bom eu acho que quando o subalterno é uma mulher o silencio é maior ou a sombra é maior e nesses encontros eu descobri primeiro que sobre todo nas comunidades indígenas nos países com força das religiones originárias aí o protagonismo é das mulheres o protagonismo é das mulheres das mulheres teólogas que vão poner o acento na emancipação das mulheres dentro do seu próprio discurso feminista porque claro o que eu observo nesses encontros é que também o feminismo está colonizado e por que como sempre o que o que o que o que o norte é o lugar onde se produziu todas as revolucionas todas todas e agora claro a revolução feminista por suposto tem seu lugar de origen e é o norte claro no momento en que chegam estes discursos feministas por exemplo occidentais e querem ponerse como modelo claro as teólogas feministas não sei de Gana ou de Nairobi ou de cualquera de estes de Kenia digo ou de cualquera de estes países de África pois te lo van a cuestionar por que porque está marcado por una concepción como muy occidentalista como muy de razón ilustrada claro esa razón ilustrada pois é unha razón que ilumina e dice el siglo XVIII é o siglo de las luces a que ilumina ese siglo pois ilumina primeiro a unha región del mundo privilegiada e colonial colonizadora e además capitalista dentro de esa región del mundo a que ilumina a determinados sectores que son as élites da cultura e do pensamento e as élites do poder político e do poder económico claro por isso eu creo que imponer un modelo de feminismo ilustrado occidental a todos os povos a todas as comunidades me parece que é um acto de mantenimento de mantenimento do colonialismo e en ese sentido eu creo que hai como quatro ou cinco elementos que son os que van a canalizar toda esa recuperación das epistemologías do sur o primeiro elemento é a decolonización o segundo momento é a despatriarcalización ou bueno momentos que hai que lleválos ao mesmo tempo sino dos diferentes procesos digo decolonización despatriarcalización luego cuestionamiento radical do modelo de globalización neoliberal posteriormente desabsolutización da ciência e o discurso o discurso científico como eu intente exponer o primeiro dia de mi conferencia sobre os fundamentalismos é un discurso que se analiza en profundidade é un discurso fundamentalista primeiro porque ele querem imponer o método de 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 disciplina ao resto de de las ciencias é a dizer bueno o único mapa de la verdade é o mapa conformado por as ciencias da natureza por exemplo e e ese mapa se impone a todas as outras disciplinas e depois ese mapa ademais desprecia de maneira total todos aqueles saberes e todos aqueles conhecimentos que non se atienen a ese método con lo cual se desprecia como diría Boaventura se desprecia a experiencia se desprecia a unhos saberes que son os saberes os conhecimentos e as experiencias de dos terças partes da humanidade con lo cual o discurso científico occidental é de lo máis excluyente que se pueda suceder e logo claro o quinto elemento a tener en cuenta como desafío é o do modelo de desarrollo técnico capital do modelo de desarrollo que depreda a natureza e que a convierte en un basurero precisamente por esa concepción antropocéntrica do ser humano eu creo que por aí é por onde tem que ir e sobre todo a mi me parece que a importancia de estes discursos alternativos está en subpolitización porque non existe discurso máis político ou máis politizado que os discursos oficiales de las religiones por moitas por moitas que digan non nos ocupamos de la política nos non somos políticos nos temos unha intencionalidade religiosa unha intencionalidade espiritual non é verdade os discursos máis políticos que hai son dos discursos de las cúpulas de las religiones e eu creo que aquí o que temos que hacer en estes discursos teológicos alternativos é tamén politizarlos pero con unha politización que se oriente á emancipación de las mayorías populares e que ponga toda a força e toda a capacidade simbólica ao servicio de la liberación de los pueblos hortales mencionaste aí a questão dos fundamentalismos falaste dos fundamentalismos ligados a esta concepção do conhecimento científico como sendo o conhecimento que vale mas podíamos falar de outros tipos de fundamentalismos gostava de desenvolver se un bocadinho essa ideia por exemplo o neoliberalismo também será uma forma de fundamentalismo todo eso se puede escuchar e se poderá ler próximamente porque a primeira conferência desta jornada foi sobre fundamentalismos e diálogo entre religiosos diálogo interreligioso e efectivamente aí hice unha descripción dos diferentes tipos de fundamentalismo empecé por referirme ao fundamentalismo no lugar de origen ao menos da palavra que é Estados Unidos o fundamentalismo surgido no movimento evangélico pentecostal e ese fundamentalismo é o que vai dar unha connotación especial a boa parte do cristianismo norteamericano e quando nós falamos de fundamentalismo o referente é o lugar onde surge a própria palavra e a própria experiência então quales eram as claves de ese fundamentalismo como maneira de entender e vivir a religión na segunda década do siglo XX que é cando surge a palavra e a experiência é primeiro o literalismo bíblico que pretendían os fundamentalistas de entonces defender con uñas e dientes os principios fundamentais do cristianismo que veían amenazados por o liberalismo político o liberalismo cultural e además o liberalismo teológico pero aí que facen eles confunden os principios fundamentais con a maneira de entender esos principios fundamentais eles máis que defender os principios fundamentais están defendendo o mito en que están envueltos esos principios fundamentais e por que? porque para eles o único sentido que ten os textos sagrados en este caso da Biblia ebria e da Biblia cristiana é o que emana de sú leitura e do texto literal e é por tanto unha característica fundamental o literalismo bíblico o negarse á interpretación é a dizer para eles interpretar un texto já é unha herejía por que? porque o texto significa aquello que se deduce de súa expresión de súa expresión literal segunda característica de ese fundamentalismo é a confrontación con a ciência desde o momento en que tú consideras que o texto sagrado é a palavra de Deus e é verdade en todos os campos e en todos os terrenos cando en un determinado campo como en el de la ciência o investigador ou o científico chega á unhas conclusións á unhas deducciones que chocan con o texto sagrado e con o texto bíblico pois já entran en conflito e non somente entran en conflito sino que van a condenar todos os avances de la ciência e a condena con políticas neoconservadoras do partido republicano que se van a traducir na elección de presidentes neoconservadores que son ao mesmo tempo fundamentalistas non só desde o ponto de vista religioso sino desde o ponto de vista político e depois dos fundamentalismos das religiones monoteístas as religiones en realidad non ten por que desembocar o fundamentalismo porque quais son os elementos de unha religión al menos das religiones monoteístas que nosotros trabajamos pois o primeiro momento é a experiencia religiosa onde non hai a experiencia religiosa directa personal con ese dios personal portanto non hai ni intención venal ni intención comercial ni intención de beneficio eso é outra cosa é a magia ou é a superstición non? en a experiencia non hai fundamentalismo non? porque son experiencias personales ou experiencias comunitarias que se viven de esa manera gratuita o segundo elemento qual é? esa experiencia personal del encuentro con el dios de los pobres te leva a unha práctica a un compromiso a unha opción que é unha denuncia de la situación e un compromiso por cambiarla e o terceiro elemento é o sea de la experiencia del dios de los pobres e de los dioses recluidos pas la experiencia del dios de los pobres e del dios de los excluidos te leva a un compromiso para luchar contra la exclusión e la pobreza e luego o terceiro elemento é la propuesta de outro mundo posible todas as tradiciones religiosas de la biblia hebrea e de la biblia cristiana están marcadas sobre todo por la propuesta de outro mundo de outra sociedade por tanto non necessariamente as religiones en general e as monoteístas en particular tenen que levarte al fundamentalismo pero al final son posiblemente as productoras por excelencia del fundamentalismo e as exportadoras de fundamentalismo por que? porque empiezan por unha concepción de dios que já é excluyente un profeta e este profeta lo que hace é proyectarlo sobre un libro e ese libro é a palavra de dios já se va cerrando cada vez máis o campo de la experiencia religiosa hasta convertirlo en un texto ese texto luego vai ser interpretado de maneira única en algunhas religiones por instancias que se dedican precisamente a estudiar os textos en o caso de la iglesia católica é a congregación para la doctrina de la fe que dice este texto deve interpretarse de esa maneira este fundamentalismo de las tres religiones monoteístas luego que é un fundamentalismo teórico que é un fundamentalismo que tiene la base en esos tres principios que he dicho se traduce en un modelo de organización jerárquico patriarcal piramidal en unha concepción de la doctrina que é totalmente unha doctrina dogmática patriarcal en unhas formas de comportamento que é un tipo de moral represiva e unha influencia dentro de la sociedade para que la sociedade se conforme a imágenes e semejanza de ese planteamento fundamentalista pero claro que pasa con el fundamentalismo pois algo parecido a lo que sucede con la palabra globalización la palabra globalización pertenece al campo de la economía e sin embargo ha sufrido unha traslación ou unha migración semántica e bueno pois va se aplica a outros campos e a outros terrenos globalización cultural globalización política entón entón el fundamentalismo que en principio é unha palabra religiosa pasa a outros campos e se habla por ejemplo del fundamentalismo político pois é é a religión do imperio é a religión do poder que convierte ao poder en algo absoluto já non a partir de unha motivación religiosa como pudiera ser en outras épocas que dice todo poder viene de Dios e portanto todo poder é sagrado e é incontrolable e é incriticable pero sin embargo hai outra forma de absolutización del poder que é que hai un emperador e que a ese emperador se sometan todos os povos de la tierra é o exemplo máis claro na política que seguiu Yorbus de 2000 a 2008 que argumentos utilizou para reclamar que todos os países apoiaran a guerra contra Irak feron tres expresiones religiosas A primeira quien non está comigo está contra mi que é apropiarse do discurso de Jesus de Nazaret e identificarse con ele A segunda a famosa a famosa expresión de eje del bien e eje del mal é un concepto totalmente tomado da religión e aplicado á política E a terceira é o nome que deu a primeira era o primeiro nome que se deu ao ataque de Irak que foi justicia infinita pero tamén hai un fundamentalismo económico claro o próprio Stiglitz fala de fundamentalismo neoliberal fundamentalismo do Fondo Monetario Internacional Por que? Porque a economía se comporta non conforme a unos criterios propios de esa disciplina que son desenvolvidos científicamente porque a economía non ten como orientación ou objetivo satisfacer as necesidades básicas dos cidadãos e generar condiciones de bienestar sino que a economía neoliberal funciona a través de dogmas a través de textos sagrados a través de personas sagradas toda la forma como funciona a economía neoliberal é unha traslación de lo que é o fundamentalismo dentro das religiones pero tamén hai fundamentalismo cultural que é a imposición de unha cultura que se considera máis desarrollada á outras que se consideran máis subdesarrolladas é a dizer o fundamentalismo cultural é a imposición da cultura hegemónica occidental e para mi o fundamentalismo máis dramático e que máis tragedias e que máis situaciones de sufrimiento e morte está generando é o fundamentalismo patriarcal que está desembocando porque claro hablamos de terrorismo islámico terrorismo religioso e que decir del terrorismo del patriarcado porque además é que o terrorismo do patriarcado utiliza a violencia sistemáticamente contra as moxeres e contra as persoas contra as persoas máis vulnerables da sociedade pero claro tenemos mucho medo de decir bueno pues terrorismo no violencia de género discriminación en el trabajo no son formas de terrorismo que desembocas en la destrucción de la vida de las mujeres es el mejor y más importante desafío para elaborar una teología europea descolonizada y descolonizadora porque porque ahora mismo Europa es un continente pluricultural la inmigración además lo que te aporta es una gran riqueza de culturas una gran riqueza de etnia de diversidad étnica de diversidad religiosa entonces creo que es el espacio privilegiado para poder hacer una teología descolonizada y descolonizadora porque porque es el lugar casi natural ahora mismo que no debería suponernos esfuerzo alguno porque porque claro el Mediterráneo ha sido un mar de diálogo intercultural e interreligioso pero bueno ha sido un mar también que ha generado conflictos interculturales interreligiosos terribles entonces yo creo que no debemos dar una visión buenista del Mediterráneo sino una digo no debemos dar una visión como muy entusiasta del Mediterráneo por eso una de las críticas más importantes que hace una teología descolonizadora es la de la crítica al Mediterraneismo nosotros aquí tenemos que hacer la crítica del Mediterranismo con esa idea de que el Mediterráneo es el mar del encuentro entre culturas de la civilización occidental y ahora mismo creo que ese mar que en un tiempo pudo ser ese mar de diálogo de encuentro de hospitalidad ahora mismo se está convirtiendo en un cementerio se está convirtiendo en un foso de separación entre las dos entre las dos orillas y por eso pues yo creo que lo que predomina en este momento en el en el Mediterráneo es la barbarie de los poderes políticos y económicos de Europa contra quienes quieren llegar a esta otra parte buscando mejores condiciones de vida y de trabajo entonces yo creo que la idea de bárbaros se ha invertido o sea los bárbaros no son los que vienen de la otra orilla a nosotros que no vienen a invadirnos no tienen intención de invadirnos los bárbaros somos nosotros que además utilizamos la violencia militar la violencia de la fuerza pública en los diferentes países para evitar que estas personas lleguen a nosotros y en vez de tener esa actitud hospitalaria abierta y acogedora en vez de decir vengan ustedes que nosotros les acogemos cordialísimamente porque tenemos posibilidades de atenderlos lo que hacemos es incluso facilitar o provocar su propia muerte su propia muerte eso es eso es terrible y no vale decir que utilizamos esos métodos para para defendernos de ellos como vamos a defendernos de unos señores que vienen indefensos que vienen exhaustos que vienen en una situación terrible de de pobreza de de indigencia incluso de falta de fuerza física entonces yo creo que lo que se está haciendo ahora mismo es un acto de barbarie y la teología y el Mediterráneo tiene que convertirse en un desafío para para nuestra teología una teología instalada en las cátedras una teología que mira para otro lado una teología que dice que no le importa o no le influye lo que está sucediendo porque no es un tema central de la teología claro que sí y ese es uno de los espacios donde creo que se debe hacer una teología descolonizadora precisamente por el pluralismo religioso y cultural y étnico que se da en Europa una teología hospitalaria para acoger a todas esas personas en estado de necesidad y de shock absoluto y una teología que denuncia la barbarie de los países europeos contra los países de la otra orilla del Mediterráneo José agradecemos mucho esta conversa tan interesante esperamos que sea un contributo para una teología para un otro mundo posible gracias gracias